Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Faz live no Insta? Será que dá, velho? Nem fudendo, mano. Alô, rapaziada, tem... Opa, tem duas pessoas na live. Seguinte, galera, da live de hoje. Quero que todos que estão comentando aí vão à merda. Isso aqui está achando que eu sou o quê, irmão? Isso aqui eu estou mostrando como é que é um pouco da cidade que você nunca vai pisar, caralho. Isso aqui é a cidade pica. Estou aqui legalmente, rapaziada. Estou aqui vivendo um pouco, hein? Vou desligar a live aqui, galera. Tamo junto. Caralho. Parece que já tem seguimores na cidade, hein? Parece que a cidade dos caras já estão gostando, hein? Do influenciador que eu estou criando. Seguimores já estão de choque. Cuida! Cara, nunca mais vou fazer uma live nesse Altagrana aqui, mano. Altagrana, né? Como é que chama isso aqui? Metrograna? E aí, tá? Quem é que chama isso aqui? Tenta, amor. Tenta, amor. Ah. Tenta, amor. Tenta, amor. Tenta, amor. Diga. Tenta, amor. Vai ficar com fome, mano Vou mesmo, véi Jesus tá ali orando, pô Dois ali vindo, dois cidadões Já é, já é Live de merda, não gostou, rala Opa, fala meu bom Caralho, tá foda aqui pra fazer a live aqui, hein, rapaziada Burro, claro Eu não consigo gravar de lá Só um aviso aqui, breve aqui, galera Opa, fala Sam Pô, cara, tô Tô aqui gravando aqui, tamo fazendo a live aqui E aí, Sam O que que tá falando comigo, véi? Pra pra você falar assim, né Não, não vou lançando Mas eu nem falei que meu nome era Sam, cara Vandinho Quem? Vandinho Opa, prazer, pai Prazer É... Pode crer, pai É prazer, mano Rapaziada, eu tô... Vinha aqui Arcângel Pode crer, pode crer Prazer, viu, Arcângel Arcângel, tira uma foto? Opa Você é fotógrafo? Não falei, como é que você sabe? É que ele tá mandando ele tirar uma foto, né? Ah, tá, não Tudo bem Alguém sabe onde compra comida Alguém sabe onde compra comida? Meus seguidores tão perguntando aqui, pessoal Onde é que compra comida? É, no restaurante, irmão Sou sim, sou sim Tá fazendo live pra quem, já? Tira a foto aqui, véi Vou abra com muito, cara Mano, mano, esse filho da puta Que ligou essa live, véi Pode crer, gostei Pode aparecer aí, pai Dá um salve aí Você já tá com o celular? Eu tô com o celular? Você tá com o celular? Tô porra nenhuma Eu não sei como é que manda, mano Pô, mano Aí foi foda O cara desconsiderando um negro aí, hein? Meu celular tá sem zap No x? Pode crer, pai Oxi, como é que eu... Você com o celular agora na loja? Pode crer, pai Pode crer isso aí Como é que você vai usar as paradas sem baixar, bestalhado? Eu já baixei, pô Eu tô muito pensando seriamente Não tem um zap, não tem um zap pra baixar não, hein? E nadar pra um lugar que eu tô vendo no meu GPS, mano E não tem pra baixar, né? Eu não sei, mano Eu não sei onde é isso, mano Mas eu tô querendo ir nadar até lá É, na loja de conveniência ali De lá? Ah, qualquer um, gente Eu vou comprar, já vem aí Vai, que... Ei, bora lá comprar o celular lá Vamos lá, vamos lá Já a mão tá indo em qualquer bike aí Nem lembro qual é a bicicleta Acho que essa daí é a sua, né, não? É pra ação Aí É, essa... Peraí, escuta aí Escuta aí Mano, esse desgraçado não vai sair da live, não, véi? Live infinita? Vou fazer alguém se fuder também Vem cá Tu tá vendo aquele mesmo coisa que eu tô vendo no meu GPS ali? Fala aí, rapaziada da live, ei Sejam bem-vindos à live aí, mano Eu não sei Espero que vocês nunca mais consigam parar de me escutar Igual eu também não tô parando de escutar um cara aqui, mano Lerdão do caralho Vê se você abre aí o seu Ô, Gustavo, vai se fuder, rapaz Vai se fuder Sai da minha live que se eu te encontrar na rua eu te mato ainda, moleque Tô soltinho hoje, véi Vai trabalhar você, vagabundo Você é vagabundo, vagabundo Você não deve ter nem dois mil na conta, véi Se pá que eu vou tá indo Galera O que que cê acha? Tem que pegar avião, abestralhado, não? É longe mesmo Ué, nadando Tem trabalho, será? E você, nadar? Não sei Se eu morrer afogada, você me salva Mano, esse cara não para de falar, véi Vão embora Vão que vamo Será que tem um trabalho lá? Será que... Vão foi do carrinho, mano? Bom, tá subindo Mostra tudo pra mãe Filho no cozinho Deixa eu ver esse bagulho aqui Lá é negócio diferente, véi Tem um nome diferente A internet tá lá em cima, fi Lá em cima Vai seguindo aí todo mundo que tá chegando na live, hein Arrasta pra cima que pra baixo é sucesso É que eu vou dar sinais Olha a cara do cara, mano Tá subindo a live, velho Parei de escutar Parei de escutar Estourei Beleza Perfeito Por onde será que entra? Não sei quem Isso aqui é uma porta? Ah Opa Eita Eita Ver veículo Eita Dois mil por semana Valor total de compra Vinte mil dólares Financiado Tem como financiar o carro, mano Olha que caralho Mano, isso é muito foda, mano Fazer umas parcelinhas Ficar devendo Eu não vou pagar não Eu vou querer esse aqui Ver veículo Financiado Oito vezes sete mil dólares Pode ser Valor total da compra Cento e vinte e nove mil Nos juros Nos juros, né Beleza Comprar veículo Pode ser Erro Você não possui dinheiro Para pagar a primeira parcela Ô louco Como assim Você viu direito aí no banco O cara deve ter tido um engano Não é possível Dez mil Dez mil de mil e quatrocentos Comprar veículo Você não possui dinheiro Para a primeira parcela Caralho Estou duro assim, velho Aluga no VIP Mas onde que tem? Você só tem quatrocentos dólares Tá querendo comprar Ué, mas é claro, irmão Compre primeiro Pago depois Só na capital Aí é foda Não vou voltar nadando lá, não Longe demais Pega empréstimo no banco Será que tem como, velho Eu me endivido, hein Tô nem não O meu problema é que eu vou ficar com fome e sede daqui a pouco, velho Eu já Ir atrás de rango aqui Antes que a merda se espalhe Não, vamos lá entregar primeiro isso Fazer mais dinheiro Vai na Interpol Ver o que que é Vou ou nada Bater lá na Interpol Fazer o que, meu amigo Aí vai ficar devendo no banco Irmão, mas e aí? Depois eu pago Só faltou ter o tigrinho Nossa, imagina se os caras botam o tigrinho aqui, mano Mano, eu ia rachar os bicos, velho Botar o tigre Vamos lá, vamos látona, galera Vamos látona, vamos látona, vamos látona, vamos látona, vamos lásters Vem as roupas. Vê se tem aplicativo do banco. Toma aí, Georgina. Deixa eu ver meu vídeo como é que tá. Será que já viralizou? Que isso, falido. Passei canave linda na quebrada. Parece mentira, eu mesmo não acreditava. Rapaziada, olha o flagra de hoje. Cê é louco. Que navira, hein? Rapaziada, explodiu tudo aqui, mano. Cê é louco. O maluco tá achando que TikTok é story, mano. Isso aí vai virar bagunça, hein? E aí E aí O app do banco. Ah, é, mano. Eu ia fazer isso, né? Georgina? Sim. Tá bom, galera? Foi o que veio na minha cabeça. Mano, agora vamos pensar aqui. Pela cotação e pela nota, se eu fizer um cash aqui em dólar, eu posso voltar pra cidade e converter em real? Porque aí eu ganharia grana, né? Olha a fome, mano. Calma aí que eu tô fazendo cash. Tô com 485 doletas já. Deve dar 2.500 reais. Coisa boa. Deixa eu ir lá comer. Burger! Delivery? Nesse burger de delivery, será que... Mano, eu vou lá sair desse emprego. Vou comer, beber e pegar outro serviço. Atrás de tu? Tá lá mesmo, mano. Loja de bebidas aqui, ó. Nossa! Estouro! Acessar. Que? Ué! Ué! Irmão! Ô, irmão! A Interpol devia estar aqui dentro da hamburgueria aqui, velho. Tá ficando maluco? 500 quanto a água? 500 quanto o hambúrguer? Eu não fiz esse dinheiro trabalhando até agora? Que isso, mano? Isso aqui tá... 5 hambúrgueres desse aqui, compra um ponto. Me vê o hambúrguer aí. Composto por um disco de carne moída grelhada, um cerveja... Meu amigo. 400... Mano, não tem dinheiro pra comprar água. Baixa o app do banco. Qual que é o app do banco, mano? Nem tem. Faz o M de metrópole. Olha ali, ó. Será que o TikTok daí monetiza? Será, mano? Rapaziada, mais um flag. Rapaziada... Esse cara aqui tá flagrando a cidade inteira. Falei, mano. Ô, cê é louco. Parabéns, hein? Que carrão. Tamo junto. Rapaziada... Faz um story dignado com o preço da lanchonete. Papo reto. Aí cê falou, hein? Dê-me um pouco. Dê-me um pouco. Dê-me um pouco. Dê-me um pouco. Ué, mano. Quero criar um story. Não posso fazer direto pelo app? É, galera. Parece que o prefeito aí que veio falando muito bem que as coisas iam funcionar, que tudo ia voltar pra cidade. Eu tô trabalhando desde cedo aqui, legal, nessa cidade aqui e vim comprar água e hambúrguer e o hambúrguer e a água é mil doletas. Irmão, não fiz isso trabalhando em uma hora. Eu vou pagar duas horas de serviço pra comprar água e um hambúrguer? Alguém tem que mandar esse prefeito ir pra puta aqui. Já cheguei mandando hate. Tem que fazer mais uma entreguinha pra conseguir comprar a aguinha aqui, né? E aí Irmão, do mesmo jeito que eu vim nadando, eu vou voltar nadando. Não dá pra sobreviver aqui não, velho. É muito caro. Não dá pra procurar... Um carício. Nossa... Posta. Ah, é. Se quiser, te arranjo um emprego. Gustavo, malvadeza, vai me arrumar um emprego. De nove às vinte por mil e quinhentos reais por mês. Rapaziada, mais um flagra aqui do Roda Type R. Alguém tinha que denunciar sua conta, irmão. Alguém tinha que denunciar sua conta. Cadê? Metropic. Cadê meus stories pra ver como é que tá? É, galera. É, galera. Parece que o prefeito aí que veio falando muito bem que as coisas iam funcionar, que tudo ia voltar pra cidade. E eu tô... Cara, meti um sim. Ela meteu um no. Aí é foda. Esse é o primeiro corte que eu já tomei, pô. Cara, ela meteu a carta invertida do sim, mano. Nossa. Fala, eu estou tão estressado agora, eu só... Fala, foda-se! Loja de roupas Mano, e se eu pedir um emprego? Não é sincera, lá na polícia, velho Vocês acham que dá ruim? Papo reto Oh, tudo bem? Vim aqui pra poder trabalhar Na verdade, vou até ser um pouco sincero Os cara me deixou aqui do nada Tô querendo me legalizar na cidade Se for errado, eu quero até que vocês me digam Pra eu poder sair daqui o mais rápido possível Mas eu só quero um passaporte, tá ligado? Dormindo no primeiro dia, caralho Tá dormindo no primeiro dia, porra? Hein? Tá achando que tá de graça, porra? Hein? 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 Acorda, seu filho da puta Caralho Galera, não para de comentar meus seguidores novos das novas páginas Mas olha que linda essa cidade, mano Dizem Que minha vida é um filme Oh, não Que cena, hein? Olha Que lindo Olha, mano Olha Uma toca Busão? Caraca, você ganha emprego de busão? American Olha os caras fazendo as artes ali, mano Tá na contramão, é o idiota Não Vamos lá. Oi. Ih, tá fechado, mano. Vai na Interpol. Pô, Interpol já acha que vai ser embaçado, hein, mano. Não sei qual que é o objetivo dos caras não, mas eu tô achando que o objetivo dos caras é mandar nós pro caralho. Não sei qual que é o objetivo dos caras. Não sei qual que é o objetivo dos caras. Não sei qual que é o objetivo dos caras. O bagulho explodiu do lado da mulher, mano. Quase que ela se ferra, mano. Como que eu ia contar pra ela que... Como que eu ia contar pra ela que do nada explodiu um tanto de carro do lado dela e nada a alcançou. Bizarro, né, velho? Essa cidade aqui tá doideira. Tamo junto. Caralho, né, velho? Não sei qual que é o objetivo dos caras. Não sei qual que é o objetivo dos caras. Caralho, né, velho? Não sei qual que é o objetivo dos caras. Não sei qual que é, velho? Onde que esses caras tá comentando essas paradas aqui, véi? Ah, merda, doidão. Vou pegar minha avó e meter o pé, mano. F***! Uhul, a gente segue. F***. 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 Você estava sendo feliz Olha bem pro seu nariz Mano, como é que deve ser Dá fuga nessa cidade aqui, velho Olha os becos A sua vã não é essa? Não é essa? Ah, tá cheio de calça, tá suave